Chora, peito é o serestão do Paulo, volume 2 É pra beber, é pra se apaixonar Pra não chegar, se é desse, no YouTube Amanhã eu estaria longe de você, querida Mas não chore se acaso sentir saudade de mim Você tem quem lhe dê carinho a todo momento E eu só tenho quem me conformar que a vida é assim Vou pra longe pra não ver seu rosto, nem sentir seu cheiro Vou fantasiar as minhas noites de desilusão A distância quem sabe eu consiga tirar do meu peito O vazio que você deixou no meu coração A distância quem sabe eu consiga tirar do meu peito O vazio que você deixou no meu coração Já não posso mais olhar pro corpo de quem tanto abracei Desmaiando de amor nos braços de outra pessoa Já cansei de fingir para o mundo que eu estou feliz Vem enganando a mim mesmo e fingindo que estou uma boa Trago agora a estampada em meu rosto, a dor e a saudade Sou apenas o resto de homem, já quase no fim Quem olhar nos meus olhos conhece que a felicidade Está morando a mais de trezentos quilômetros de mim Quem olhar nos meus olhos conhece que a felicidade Quem olhar nos meus olhos conhece que a felicidade Está morando a mais de trezentos quilômetros de mim De mim De mim Continuo te esperando Pra dizer que a minha vida não tem graça sem você Eu me vejo perguntando As estrelas, céu e mares, onde foi que se escondeu Não consigo viver longe do seu cheiro, do seu beijo Seu abraço, seu prazer Tudo está te esperando As lembranças As lembranças, os momentos, faz sentido ao meu viver Seu perfume me rondando Meu divano, meu travesseiro, sento em falta de você Já não sei mais do que faço A sua imagem tão presente Não consigo esconder Se você quiser Se você quiser, meu bem, voltar Estou te esperando Tantas coisas Pra galera massa Pra galera massa de Brasília Galera do Distrito Federal Tudo está te esperando Tudo está te esperando Estou te esperando Estou te esperando Tantas coisas Tantas coisas Tantas coisas Tantas coisas Tantas coisas Tantas coisas Depois que perde É que se vê A falta que faz Outra pessoa pode a ver Mas não satisfaz O coração Só ama uma vez E o resto é paixão O coração O coração Só ama uma vez E o resto é paixão Vem Vem ser o que a gente era Vem como a primavera Florescer meu caminho Vem Vem Que aqui tá tudo sem graça Solidão Me abraça Longe dos seus carinhos Vem 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 Vem, vem ser o que a gente era Vem como a primavera Florescer meu caminho Vem, quer que tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe dos seus carinhos Tô ligando pra dizer que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto, papo não resolvido Cada minuto que passa parece que tá perdido A razão tá me matando e o tutu no meu ouvido Só pra me fazer pirraça desligou o telefone Mas meu coração na lista não procura outro nome Solidão jogando contra e o desejo te cobrando Eu assumo a minha culpa, vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansado de insistir Se tá na boca do lobo Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender? Mas não desisto, sou teimoso E ligo até amanhecer Tô ligando pra dizer que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto, papo não resolvido Cada minuto que passa parece que tá perdido A razão tá me matando e o tutu no meu ouvido Só pra me fazer pirraça desligou o telefone Mas meu coração na lista não procura outro nome Solidão jogando contra e o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Eu assumo a minha culpa, vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansado de insistir Me tá na boca do lobo Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender? Mas não desisto, sou teimoso Te ligo até amanhecer Mas não desisto, sou teimoso Chora, peito, réio Serestão do Paulo Volume 2 É pra beber É pra se apaixonar Os meus olhos vermelhos em lágrimas Não conseguem parar de chorar O meu peito ferido em soluços Tá pedindo pra você voltar Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de novo Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver E essa é mais uma linda canção Do grande poeta Cícero Vieira Grande abraço pra galera massa do meu Ceará Tô morrendo de saudade sua Sua ausência machuca demais Só eu mesmo chorando em silêncio Sei a falta que você me faz Tô vivendo sem rumo na vida Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Chora, feito raio Serestão do Paulo Volume 2 É pra beber É pra se apaixonar Essa talvez seja a última vez que nos veremos Você nunca mais irá ouvir falar de mim Vou sair da sua vida Pra que você saiba Que tudo que tem começo também chega ao fim Quem vai para a guerra pode matar ou morrer E quem entra no jogo arrisca ganhar ou perder Já não tenho mais palavras para pedir desculpas Até pelo que não faço já pedi perdão Ao invés de outros carinhos Ao invés de outros carinhos Você me maltrata Fala Fala que já não existo no seu coração Já arrisquei a minha vida pra não te perder E agora vou fazer de tudo pra lhe esquecer Eu irei fazer de conta que não lhe conheço Seguirei a minha vida sem olhar pra trás Se quiser fazer o mesmo eu lhe autorizo Saiba Saiba que já não importa Pra mim tanto faz Por você ter terminado Não choro porque No mundo tem muitas outras Além de você Por você ter terminado Por você ter terminado Não choro porque No mundo tem muitas outras Além de você Música Chora Música Na cobertura daquele edifício Mora um alguém tão apaixonado Esse alguém sou eu que anda sempre sozinho Por alguém que não vive mais ao meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Feito um exilado pertinho do fim Sem como certo pra um lugar qualquer Música Às vezes a noite olhando no alto Os carros a passar Em um desses carros Ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis Das avenidas Tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Música Aô meu Brasil apaixonado Essa vai especialmente pro meu amigo Manuel de João de Júlia Galera massa do Macapá Música Virou de uma vez me deixando assim Feito um exilado pertinho do fim Sem como certo pra um lugar qualquer Música Às vezes a noite olhando no alto Os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Música Meu olhar se perde em meio aos faróis Das avenidas Tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Música Chora peito réio Serestão do Paulo Volume 2 É pra beber É pra se apaixonar Música Música Implorando meu perdão Me pedindo pra voltar Desfiada tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Música E o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Música Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar Música O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Música Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Música E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Música E eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar Música O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Música Hoje eu vou ter que tomar uma Uma, duas, quatro, cinco ou seis Música Sei que não vou esquecer porra nenhuma Mas o dono do bar ganhou um freguês Alguém tem que lucrar com essa história Ao menos dois de nós vai ser feliz O dono do bar E ela que já tá com outro E não me quis Música Manda mais uma gelada Na minha conta Que hoje eu tô solteiro Eu tô por conta Eu tô por conta E hoje eu tô por conta E hoje eu tô solteiro E eu tô por conta Música Música Manda mais uma gelada Música 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 Quando ele for te abraçar na hora do amor Veja quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Esconda no quarto e chore seu prato sentido Depois disfarçando a frase seu marido E deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar do peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados a amar separados O resto da vida Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar do peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados a amar separados O resto da vida Desde que ela veio dizer adeus Há uma nuvem negra nos olhos meus Ventos de tristeza e solidão Tenho medo Tenho medo que essa saudade dela Faça o seu ninho em minha janela E decida morar no meu coração Uma briga em dois corações partidos Ela magoada e eu ferido A ponto de quase enlouquecer Eu tô me perdendo Eu tô me perdendo entregue a bebida Quero o beijo dela pra salvar minha vida Eu preciso dela pra sobreviver Eu sou um sofredor sem ela Tô morrendo de amor por ela Vivo na contramão Eu e o meu coração Essa paixão bandida Eu sou um sofredor sem ela Tô morrendo de amor por ela Não sou nada sem ela Eu quero o beijo dela Pra salvar minha vida Essa é pra machucar os corações Apaixonados do meu Brasil Paulo Itácio Essa vai especialmente Pro meus amigos Domingos Costa e Estalão de Bar Uma briga em dois corações partidos Ela magoada e eu ferido A ponto de quase enlouquecer Eu tô me perdendo entregue a bebida Quero o beijo dela pra salvar minha vida Eu preciso dela pra sobreviver Eu sou um sofredor sem ela Tô morrendo de amor por ela Vivo na contramão Eu e o meu coração Essa paixão bandida Eu sou um sofredor sem ela Tô morrendo de amor por ela Não sou nada sem ela Eu quero o beijo dela Pra salvar minha vida Tô morrendo de amor por ela Alguém me preste um telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Vou com saudades dela Vou com saudades dela O coração tá doendo demais Se ela é minha vida Se ela é minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás Não vejo outra saída Eu pensei que eu pensei que pudesse esquecer Esse amor e paguei de durão Quebrei a cara Ela não consegui Ela não consegui e me arrependi Quero pedir perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer essa ligação Alguém me preste um telefone Por favor Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Ou com saudades dela Ou com saudades dela Chora, peito, réio Essa vai especialmente pro meu amigo Agendo a advocacia E meu amigo Aglimar Galera, passa de picos Eu pensei que pudesse esquecer Esse amor e paguei de durão Quebrei a cara Não consegui e me arrependi Quero pedir perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer essa ligação Alguém me preste um telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Ou com saudades dela Ou com saudades dela Quero falar com ela Quero falar com ela Tô com saudades dela Tô com saudades dela Chora, peito, réio Serestão do Paulo Volume 2 É pra beber É pra se apaixonar Olhando em seus olhos Sinto que você Sinto que você Amor Vê se entende A sua traição Sai da minha vida Amor E esquece essa paixão Amor Você pisou os meus sentimentos Amor Você me machucou por fora E por dentro Amor Você me machucou por dentro Amor Amor Você me machucou por fora Chora, peito, réio Chora, peito, réio Serestão do Paulo Volume 2 É pra beber É pra se apaixonar Estou vivendo como um ebre apaixonado Sem ter ninguém pra repartir o meu sofrer Mas quando um dia você se lembrar de mim E dos momentos que tivemos de prazer Vai se sentir do mesmo jeito que eu sinto Quando a saudade toca no seu coração Guarde na mala essa carta pra lembrar Que eu no mundo vou curtir minha paixão Vou embora Mas deixo uma carta nessa mesa Contando a minha vida e a tristeza Do tanto que eu não sei nem sei porquê Vou embora O ônibus vai sair de madrugada Daqui eu não preciso levar nada Tristezas nem saudades de você Alô meu grande poeta, meu primo Céu Oliveira Obrigado por essa linda canção Bora beber porque amar tá difícil O guarda-roupa, suas roupas estão guardadas E mais rotadas as minhas ficam também Mas vou pedir, já que você vai ficar Sem me amar, mas não ame outra alguém Eu vou embora, mas posso voltar um dia Porque o amor é um laço e puxa a gente O amor tem crise de raiva e de alegria Quem vai embora pode voltar novamente Vou embora Mas deixo uma carta nessa mesa Contando a minha vida e a tristeza Do tanto que eu não sei nem sei porquê Vou embora O ônibus vai sair de madrugada Daqui eu não preciso levar nada Tristezas nem saudades de você Daqui eu não preciso levar nada Tristezas nem saudades de você Daqui eu não preciso levar nada Tristezas nem saudades de você De você Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 A vida só não vai sentir, se prepara mulher, tu vai passar Tu vai ver a volta que me dá, se prepara mulher, tu vai ser Eu sou tão feliz, se prepara o seu amor Amor de rapaz, eu não quero não Amor de rapaz, eu não me parei, não Amor de rapaz, eu não quero não Amor de rapaz, eu não quero não Amor de rapaz, eu não quero não